Aí, agora com Bel Marques, aí o prefeito de Salvador, Bruno Reis, também em cima do trio do Camaleão. Tá aí, ó, saudando, saudando a multidão aqui, saudando o Aratu Fulia. Bruno Reis comandando a festa junto com o maestro desse espetáculo, que é Bel Marques. Você viu que Ramon Lisboa tá cuidando da imunidade, cheio de energia, pra poder aguentar o desafio de fazer um trabalho como que ele tá fazendo. Tá acompanhando o show de Bel na corda do Camaleão. É com você, Ramon. Eu não só tô acompanhando o Bel, eu tô acompanhando o Bel na corda de Bel. É um desafio árduo. Bel tá aqui em cima, do lado da gente. Tá do outro lado, tá pertinho de você. E a gente vai acompanhando. Você, inclusive, falou agora há pouco sobre o nosso Armandinho Dodô Osmar. Hoje, esse ano, tem a celebração dos 50 anos do trio elétrico. Daqui a pouco, tem o trio Armandinho Dodô Osmar. Depois de Bel, só pra você ficar sabendo da ordem, aqui no nosso Aratu Folia, tem Filhos Gigantes, logo depois tem Filhas Gigantes, Vai de Sangalo. E aí vem uma sequência do Val Lelis, tem Xande Harmonia, Armandinho Dodô Osmar. Uma programação repleta que você acompanha sempre no nosso Aratu Folia. Essa é a corda, viu, Pablo? Talvez mais famosa do Carnaval, não só da Bahia, mas de todo o Brasil. É a corda do antigo Chiclete Comandante. Hoje é a corda do Bel Marques. É a corda histórica. É a melhor corda que tem, esqueça. É a melhor corda que tem. A gente acompanha tudo aqui no Aratu Folia, tem muita gente de fora aproveitando esse momento. A gente tá acostumado, mas tem gente que tá aproveitando pela primeira vez. Esse é o bloco com o Mar Leão, são 10 anos de bloco com o Mar Leão, apenas com o Bel Marques. Depois da saída dele do Chiclete Comandante, parece que foi ontem. Mas já tem 10 anos de muita história. E olha o Bel ali em cima, olha o Denilson Mota, a sua em cima. O Bel Marques tá ali na frente, acompanhando a gente e ao vivo. E a gente vai mostrar. Ele tá ali conversando e agora eu vou voltar pra você, viu, Pablo? Que eu vou colar na corda do seu Bel Marques, o presidente do nosso Carnaval. É um momento emocionante aqui no Circuito Dodô com o Bel Marques regendo essa multidão. É um momento emocionante aqui no Circuito Dodô com o Bel Marques.